E nós voltamos ao Viva Brasília, onde está a repórter Carla Wattier, que acompanhou a cerimônia que divulgou o resultado do Minha Casa Minha Vida 2. Carla? Foram selecionados 2.582 municípios e um desses municípios é o município de Coração de Jesus, que é localizado no norte de Minas Gerais, região do Polígono da Seca. Eu vou conversar agora com o prefeito Antônio Cordeiro de Faria. Esse município, Adriana, tem 27 mil habitantes e está participando pela terceira vez do projeto do programa Minha Casa Minha Vida. Como é que é essa questão da habitação no município do Sul? É de suma importância, porque vem atender uma reivindicação antiga do nosso município e vem dar segurança, dignidade, levantar a autoestima do nosso munícipe. E nesse programa Minha Casa Minha Vida, atendendo já pela terceira vez, 160 casas em Coração de Jesus. Da primeira vez, da primeira etapa até agora, o que já avançou? Já foram construídas em 2011 110 casas. E agora no programa Minha Casa Minha Vida 2, nós fomos selecionados em mais 50 casas. Isso trazendo para a nossa população alegria, autoestima, segurança, paz e fortalecendo a base mais importante da nossa sociedade, que é a família nesse país. Se houver mais uma oportunidade de se inscrever no programa Minha Casa Minha Vida, vocês vão participar? Sem dúvida. Esse programa é de sua importância, porque ele vem fortalecer a família, ele vem dar segurança. E é a nossa única maneira de nós atender essa demanda reprimida de muitos anos, que a presidente Dilma vem com muita determinação atendendo ao nosso Brasil e fortalecendo a nossa economia. Muito obrigada pela entrevista. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Carla. E nós voltamos a qualquer momento com mais informações. NBR, a TV do Governo Federal. NBR, a TV do Governo Federal.